O que é a sua ocorrência aqui na delegacia de dia que a PM trouxe? Olha que ingenuosidade os criminosos estão utilizando agora para tirar os envelopes dos caixas eletrônicos. Eles enfiam aqui esse equipamento dentro do caixa eletrônico e parabéns aqui para a equipe do 31. O batalhão, já de primeiro batalhão de polícia militar, fez um excelente trabalho em flagrantes, dois presos. Mostra só como é que é. Coloca dentro do caixa eletrônico, solta, ele gruda o envelope, puxa o envelope, retira, está o envelope fora. Pouquinho de ingenuosidade, hein? Parabéns aí aos PM que trouxeram a sua ocorrência aí. Parabéns à PM aí. Agora eu vou ter que pôr. Olha, de momento, é 15 segundos a minha vez. Maravilha. Só, filma, paga, paga só mais um pouquinho pra mim. Só filma mais um pouquinho. Olha, ela tem que apagar o vídeo. Olha, mais um. 15 segundos. Já tô vindo, cara. Meu, a gente tá vindo também até as horas da noite. Não tem que ficar pra lá e pra cá. Olha ali, gente, olha a coisinha que tá entrando, gente. Só ver os meus projetos, se não tiver, avançou. Ó. Eu tô achando misto daí, filho. Tá vendo? Tá, filma aí. Olha o segredo, segura aqui. Filma aí. Não. Não, 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 não. Ó, quem segura cada uma, cada uma. Pode tirar um? Pode. Segura aqui, ó. Ó. Segura aqui. Segura aqui. É, puxa. Na sua não vem mais. Vai de novo, vai de novo. Fica de novo. Fica de novo. Fica de novo. Tchau, tchau.